O Seu Guarda Esse apito, por favor Tome nota da placa e do endereço Deixa eu correr com toda a força do motor Quer alcançar aquele taque se vermelhou Que há poucas horas sei que por aqui passou Ele já vai lá pra frente do caixa prego Nem que for voando eu pego, seja lá onde for Aquele cara pra destruir minha vida Pegou a minha garota e se mandou A pinta dele eu já marquei no meu caderno Nem que seja no inferno eu vou buscar o meu amor Você Seu Guarda pode ficar bem tranquilo Vai receber a multa lá no meu portão Posso perder tudo na vida, eu não estrelo Eu só não posso perder a dona do meu coração Aquele cara pra destruir minha vida Pegou a minha garota e se mandou A pinta dele eu já marquei no meu caderno Nem que seja no inferno eu vou buscar o meu amor Você Seu Guarda pode ficar bem tranquilo Vai receber a multa lá no meu portão Posso perder tudo na vida, eu não estrelo Eu só não posso perder a dona do meu coração Veyranto Recovery Lavar Mistério Vezes T gingue Vezes 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 Amânia Cеше Obrigado.